O Ser, tudo é. De nunca haver sido diferente, tudo foi desde o princípio. O Ser, que agora continua sendo para além de si mesmo, em tudo o que também seja, está, como antes, em tudo que tem existência constante, posto que era assim desde o começo. Tudo estava sendo feito e ao ser o que estava se foi, mas nada era senão o que seria, porque tudo o que fora viria a ser amor. E assim será sempre, porque tudo é vida e para que vida fosse, eterno é tudo o que for, pois na eternidade a vida é viva, para que o agora seja todos os dias e não mais esteja repetindo no tempo à presença, posto que todo o espaço é preenchido à luz do verbo, sendo conjugado. Porque ser só o é no amor.